Fala galera, e aí? Curtindo o canal do Leão? Já deu aquela moral? Me dá um presente aí, se inscreve, participa. Olha galera, eu quero mais uma vez agradecer a vocês pelo carinho, pela força que vocês deram ao canal do Leão em 2021 e quero que no 2022, que já está se aproximando, está pertinho, que vocês sejam muito felizes na sua vida pessoal, que tenha saúde, que consiga realizar os sonhos de vocês e que no futebol o seu time de coração dê muitas alegrias, que o Flamengo não tenha caído em mais uma canoa furada, a exemplo do que aconteceu com o Domenech, contratando agora o Paulo Soares que também nunca ganhou nada, o Flamengo sonhou com o Jorge Jesus e acabou pegando o Paulo Soares aí, que é um desconhecido para a gente, estava na seleção da Polônia e acabou vacilando com os caras, cresceu o olho, largou tudo para vir para o Flamengo, o Lewandowski esculhambou com ele e me lembrou muito o Domenech, que chegou com uma pompa de tal e acabou não arrumando nada, mas também pode dar certo como deu com o Jorge Jesus. Espero que a torcida do Botafogo, onde eu vim clube esse ano, possa vibrar, possa voltar, grandes conquistas, o Botafogo está concretizando, está fechando a venda do seu futebol para o empresário americano, 400 milhões eu acho pouco, pelas tradições do Botafogo, tinha que ser muito mais, mas a fase é tão negra, o Botafogo está numa fase tão ruim financeiramente, que corria o risco até de fechar e decretar falência. Vamos torcer para que tudo dê certo, que o Botafogo monte um grande time, que volte a grandes conquistas, o nosso último grande título foi em 1995, um campeonato brasileiro, que o Fluminense consiga montar um grande time, que o Fluminense, de novo nas mãos do Abel Braga, eu reafirmo aqui, achei uma sacanagem, uma maldade que fizeram com o Marcão, o Marcão mais uma vez classificou o Fluminense para Libertadores, e no final tomou fumo, eu espero que o Fluminense, com as contratações que vem fazendo, consiga formar um time vencedor, que vá para Libertadores, com a expectativa mesmo de disputar título, e que o Vascão ressurja das cinzas, saia da segunda divisão, que os dirigentes do Vasco parem de torcer para que o time se afunde cada vez mais, para eles poderem assumir o poder, a oposição vascaína quer que o time, ó, né, para poder pegar a presidência, para poder pegar o poder, e isso vem matando o Vasco há muito tempo, essa segunda divisão vai ser um catiço, tem Cruzeiro, tem Grêmio, tem vários times aí que vão dar muito trabalho e o Vasco tem que montar, tem que montar time de segunda divisão, não adianta ficar com negócio de contratar essa turma aí que já está no fim de carreira, não adianta, tem que ser moleque com vontade de vencer, porque a segunda divisão não é mole, valeu galera? Agradecer muito ao Beto, né, ao Beto e o Marcelo da Robimar Automóvel, pô, apoiando o canal do Leão aí, pô, há muitos anos, sempre dando essa moral, Betão, aquele abraço, Marcelão, aquele abraço, gente, feliz 2022 para vocês, um ano importantíssimo para o Brasil, cabeça no lugar, né, vamos começar a construir um futuro aí para o nosso Brasil, beleza? Conto com vocês, hein, se inscreve aí no canal, tá legal? Pô, vai lá, vamos dar força aí, fui! Deu! Feliz 2022!